Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Salve meu parceiro Carlos Daniel Alves São, são, salve meu parceiro Wendel Machado de Assis Caralho, os caras sabem o nome completo só pra poder zoar Última batalha da primeira fase Todo mundo aqui certo mano, sabe que os dois são brabos Os moleques são linha de frente aí do estado de São Paulo nas batalhas de rima Tá levando vários prêmios e vai pegar fogo WM vs Tubarão, WM começa DJ do França, tudo no seu nome Quero ver, quero ver E o que mais correr? Sangue! Wow, 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 wow Cê reprova, cê quer a nota 10, mas cê fica a nota 7 Sinceramente eu vem representar a zona leste Não volta pra baixada porque hoje eu sou craque Sou diamante negro, sou eu que inventa bike A qual vocês andam, eu tenho aqui pra trocar Sinceramente mano, só vim pra dialogar Por isso mesmo agora, você é um infeliz Pode responder bem porque minha parte eu já fiz E aí meu mano Tubarão, direito de resposta parceirinho, 30 segundos Mata ele, mata ele, mata ele Yo, boa noite a todos que estão aqui presente A missão é fazer um freestyle decente Dá o frio na barriga irmão, realmente Foda-se frio na barriga, eu nasci com sangue quente Frio na barriga pra mim não quer dizer nada Nervosismo pra mim se tornou coisa passada Eu aprendi a rimar com naturalidade Por isso que hoje eu me adapto a qualquer modalidade Isso pra mim não é nenhuma rivalidade Porque mano, eu nem enxergo MCs em qualidade Diferente de você falou de frio na barriga Agora eu vou explicar porque aqui você não tá a briga Falou que minha nota é 7 mano, realmente Minha nota é 7, com CR na frente Então sabe, nós é artilheiro nato em campeonato Por isso que eu pego o Azima no Mac e eu já mato Aí maluco, você que não tá preparado Claro que essa nota é 10, mas é a nota 10 engraçado Eita danado Esse foi o primeiro round Meu parça WM no ataque Versus Tubarão na resposta E você de casa é o jurado, certo? Participe, a enquete tá ao vivo aí pra você de casa Muito obrigado Temos mais de 4 Mais de 5 mil pessoas aí Bateu 5K? Mais de 5 mil pessoas nos assistindo pela internet Estamos fazendo uma live aqui diretamente da nossa casa Da nossa produtora Da Batalha da Aldeia Máximo respeito Principalmente aos nossos vizinhos aí Muito respeito a vocês Que não respeitam a gente Tá ligado? Que vive fazendo coisas aí, né? Pra nos incomodar Mas não tem problema não, mano A gente tá seguindo o nosso caminho A gente não tá fazendo mal pra ninguém não, velho Pode ter certeza Se a nossa cultura te incomoda, velho Me desculpe, velho Mas a gente respeita tudo Vai continuar incomodando É isso mesmo Vamos que vamos Quem? Tubarão Segundo a galera de casa Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Tubarão Certo? Vamos que vamos Meus amigos Vamos chegar a 10K hoje na live 10 mil pessoas Vamos que vamos Bora rimar, família É seletiva pra BDA Valendo 10 mil reais de premiação Lá em abril Certo? Tubarão terminou, começa Vamos que vamos Meu mano do França Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip Hip Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip Hop Hip Hop Não tenho frio na barriga Quando tá ideia Porque o sangue burbulha E evapora a ideia Por isso que sempre tô Evaporando ideias Rimas boas E minha presença Não vai ser a toa Aí Tá encaixado Mas vai sair enfaixado Dane-se Eu vender o machado Que o Senna tem manchado Tipo Sou mancha verde Sem precisar palmeirense Acabo com comédia Em ação Mas sem suspense Só para e pense Vem com o tabletão Fluminense Mas se eu tiver Com conteúdo sério Não tem quem me vence Aí Você inventa minha bike Tem iniciativa Pode vir com essa bike Eu sou o Leone Das da Silva Aí Você vai ver que aqui Não é o feio trampo A bike que você inventou Eu fiz gol lá do meio campo Por isso que eu te falo Para mim você é uma piada Para em São Germão Sem o Neymar Você não é nada E aí WM Ei Ei Direito de resposta Essa é a história De um anão Que deschavava Anão deixava Anão deixar Mas o anão Já deschavou Será que vai acender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É que o anão Deschavou e jogou Cank na blunt O que vocês querem ver Sangue Eu vou seguir fazendo rima Ginga de capoeira Por isso que eu vou rimando E você só fala besteira Escutar o seu rap É um minuto de asneira A rima é manchada Eu fecho com a sujeira Tranquilo Eu sou desgraçado Né amigo Sou PK Sou top 1 Na lista dos 10 temidos Ó Por isso agora Que a gente embrasa Que eu sou WM E eu dou um salve pra NASA PSG sem Neymar Vou fazendo meu free Que o raio parta do campo Que eu jogue igual raí Por isso que eu vou fazendo aqui E você vai sucumbir Sua rima é ruim Então é raí Quando você tá no pênalti Você chuta pra fora Eu faço meu freestyle Por isso você evapora É que eu respondi tudo agora E você viu que eu sou nota 10 Esse rap é minha escola Eita mexida Aulas Aulas Nem vou comentar nada Que esses moleques são como Véi Brabos Votação na tela Você de casa participa Jurados aí Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Família Estamos aí realizando A segunda etapa De classificatória Pro esquenta BDA Há 5 anos É isso Bora compartilhar Transmissão Minha galera Peço de coração mesmo Compartilha aí de casa Dos grupos aí De facebook Whatsapp Instagram Tá ligado Todas as redes sociais Você sabe Seu amigo que curte A BDA Chama Tubarão Começares E a galera de casa Chuva de Pog Mano Chuva de Pog Sorta o Pog Aí mano Sorta o Pog Aí no chat Mano Assim ó Vai demônio Sorta essa desgraça Uuuu A Pê A Pê A Pê Aí vamo na rima já Já An An Falou que era o Raí Cê não ganha Faz o Thriller Um Claudinho sem bochecho É um Raí Sem o Miller Precisa de um Me ajuda Eu sou mais veterano Não adianta ser São Paulino Se teu flow não é soberano Teu flow é soberano Por isso eu tô te matando Tem façaça da minha zaga Na zaga eu sou mais lugano Por isso eu tô alugando Tá ligado Nós propaga Meu freestyle é a vista Cê sabe sua vista paga As limas tão vendendo E as suas alugando O seu rap tem valor Já o meu está doando Essa a diferença Eu que sou dono do time Quem é o seu zagueiro Perto aqui do maldinho Você tá alugando Pode ir pra amigo Meu sangue é a negativo Você doa do rap Eu sou receptivo Por isso eu vou seguir E aqui eu sou sagaz Eu aprendi a ouvir Pra saber quando falar mais Você é o receptivo Eu sou a recepção E escutar suas rimas Chega a dar decepção Rap é uma zima boa E eu faço a opção Mas separo você daqui E nem é acepção Isso não é acepção Também não é decepção Pois rap é meu alimento Já pode descer a porção E por isso que eu vou rimando amigo Hoje é coffee coffee Na porção que eu sou iori possuído Você é pra esse porção Olha só que eu sou ligeiro Minha porção no Lucas Prato Pois no campo sou artilheiro Então não adianta Mandou descer porção Mas agora eu tenho a zima E essa é a minha percepção Mas sua rima ninguém entende Esse é seu compromisso Você é Lucas Pra que tá? Pra que tá fazendo isso irmão? Sigo aqui Disciplina então Nós não ramela Já eu sou mais papo reto Consciência pra favela Meu pai amado Tá maluco? Quanta rima foda Parabéns aos dois MCs Certo? Máximo respeito Que batalha sinistra mano Trocação braba Meu mano Tubarão no ataque Meu mano WM na resposta E um minuto pra você de casa Ser o jurado E mostrar aí Quem vai ser O semifinalista Muito obrigado Do DJ do França Produtor SH Tá ligado? Todo mundo aí De casa que tá assistindo Aos jurados da noite Isso aqui é um trabalho sério família Tamo fazendo bagulho aqui acontecer Da melhor forma Oi? Entramos aí em carrossel Na Twitch Você que tá pela página principal da Twitch Vem pro nosso canal Porque aqui você pode Chegar a ser o nosso jurado Certo mano? Segue a gente Fortalece Seja bem vindo Se você tá assistindo Pela primeira vez também Esse é o mundo Das batalhas de MCs mano É uma cultura aí Muito doida Que vocês aí Tem o privilégio De assistir ao vivo Pela página principal da Twitch Então mano Você que tá conhecendo esse mundo E gostou Vem pro nosso canal Demorou mano? Tamo junto hein? Galera de casa WM Jurados 3 2 1 WM Próxima fase Parabéns Tubarão Baixada Santista Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Valde Benota Montado na falcon Cheio do toro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes É nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo É nóis É time de quebra Time de vilão Tchau